E aí família, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Oliveira, trazendo mais um vídeozão monstro nesse canal. Família, hoje nós vamos jogar o Real Hansing, que no caso, Real Corredores, né? Corridas, Real Corridas. E é um ótimo jogo, é um jogo muito legal, muito irado. E eu vou estar trazendo a parte 1 desse jogo, que é a segunda corrida, na verdade eu joguei a primeira, só pra ver como que realmente era o jogo, e agora eu tô trazendo a segunda corrida já com vocês, pra você estar por dentro de tudo, e vendo como é um jogo muito fácil de jogar, muito fácil de baixar, e é um ótimo jogo, galera. Vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês, como que esse jogo é, e como é muito fácil, e é muito realista, você consegue ver por dentro do carro, tipo, primeira pessoa, é muito legal. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de jogo, que você consegue ver em primeira pessoa. Então vamos lá pro jogo, galera. Então família, esse aqui vai ser o jogo que eu tô trazendo pra vocês, né? Real Hansing. É um ótimo jogo, vamos virar aqui ao contrário, que é melhor de jogar. Ele demora um pouquinho pra entrar, mas é pouca coisa, é bem rápido. Aqui está o nosso primeiro carro, tá? Opa, aumentando aqui, né? Pra continuar, continuar. Porque eu já joguei, como eu joguei a primeira corrida, então ele pede pra continuar, tá? Arrasta pro lado. Vamos lá, opa, como vocês podem ver, deixa eu voltar aqui, ó. Não abriu nenhuma outra corrida, tá vendo, galera? É, realmente, começando agora, tá com 11 mil, consegui comprar um carro que, no caso, é o Nissan. Me fugiu o nome agora. Mas é um ótimo Nissan, então vamos lá. Corrida, que no caso é o Silva, né? E concluir. Ah, lembrando, galera, isso aqui, ele é bem... Bem... Tipo, meio que automático, entendeu? Você que... Você apenas vira o volante, tá vendo? E freia. Acho que tô achando meio... Mas tá, vamos lá. Isso aí. É uma corrida bem simples, galera. Bem fácil é essa. Vocês podem ver, é só uma corrida de... Era uma corrida tipo de frenagem, eu fiquei em quarto lugar. Porque tem muitas pessoas que fizeram o melhor tempo que eu. Não ouviu pelo outro. Ah, isso aqui é, ó, tipo a fama. Conforme vai aumentando a fama, eu vou ficando conhecido. Ó, eu fiquei em quarto. Eu fiz 42 segundos. E o primeiro eu fiz 41. Vamos lá. Essa barra verde, galera, é tipo o seu carro. Como que ele tá ficando de condição. Se ele tá ficando bom, se ele tá ficando ruim. E aqui você faz a revisão, tá vendo? Mas tá verdinho ainda, não vamos mexer nisso. Transmissão, motor. Ó, eu já tinha pedido... Já tinha feito esse motor novo. 5 mil pra gastar no motor. Vamos lá. 5 mil por... 5 mil já fez. Na verdade eu usei o capacetinho que é esse aqui, cara. Eu não podia, mas tá bom. Vamos lá, vamos lá. Próxima corrida aqui. Também, pelo jeito, parece ser muito frenagem. Mas vamos ver. Ó, no momento eu fiquei em segundo lugar. O carro também não tá tão rápido assim, porque comecei agora com ele e não mexi tanto, né? Mas fiquei em segundo lugar. Pode ser que vocês escolham um carro melhor que o meu e consiga ficar um pouco mais. Eu gostei do Silva, porque é um ótimo carro. Tinha o Focus. Ele realmente era um pouco mais rápido. Mas algumas partes dele eram um pouco mais lentas. Então era tipo elas por elas. Mas final de velocidade, o Focus, ele é um pouco mais rápido. Perante o jogo, no caso, né? Vamos ver o que a gente arrumou aqui. Ó, conseguimos. A segunda meta. Vamos agora para a terceira meta. Conseguimos nos capacetinhos. Ó, realmente agora é uma corrida de verdade, galera. Vamos lá. Pessoal todo aí. Aê. Agora realmente é uma corrida. Vamos lá, vamos lá. Ó, é um jogo online. Tem pessoas do mundo inteiro. É muito interessante esse jogo. Eu não gosto muito de fazer as frenagens, porque você se atrasa. Eu gosto mesmo de ir para cima. Muita gente que segura, entendeu? Acaba perdendo a cor. Não gosto de ficar fazendo a frenagem. Vamos embora. Conseguimos entrar no ranking com os três melhores, né? O terceiro aí. Vamos ver se a gente alcança o primeiro ou o segundo lugar. Mas o objetivo é o primeiro lugar, né? Vamos lá. Segundo lugar, conquistamos aí, né? Vamos ver se a gente consegue chegar ao primeiro lugar nessa corrida. E aí, galera? A gente vai conseguir chegar com um carro ótimo. É só, basta a gente jogar bem. E ter um ótimo carro, né? Pra... Pra... Pra poder... Não tá perdendo esse tipo de corrida, nem nada do tipo. Aqui vamos. Ah, aqui, ó, galera. Pra quem gosta, tem a câmera de fora. E aqui mostra como que faz a frenagem, tudo bonitinho, mas eu curto mesmo essa câmera aqui, que é a câmera de dentro. E aqui tá acabando a corrida, acho. Tem mais uma volta, não tem mais uma volta, não. Não, são três voltas. São três voltas. E eu acho. Ou são só duas. Pra vocês verem, é tão real. Tipo, retrovisor funciona, tudo funciona, galera. Uma coisa concluída. Acabou ali a volta. Primeiro lugar. Bem chave mesmo. Aí a fama vai aumentando, né? Vamos lá. Vamos subir esse rank aí mundial. Vamos conseguir alvejar o primeiro lugar, né? Chegamos lá. E, ó. Nosso carro já deu uma boa caída. Vamos colocar em revisão. Porque, se não, galera, pra próximas corridas o carro fica muito fraco. Então, a gente colocando em revisão, é um minutinho, o carro vai voltar forte. E a gente aproveita cada vez mais, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo dar uma olhadinha aqui a mais. É isso aí. Conseguimos passar aqui. Esperando esses segundos que faltam, galera. Porque, se não, o carro não pode ser liberado por conta da revisão que ele tá sendo feita. Eu posso usar esse capacetinho, que é como se fosse medalha de ouro. Mas aí, eu te garanto que lá na frente a gente vai precisar realmente das medalhas de ouro e não vai ter. Então, é bom vocês guardarem ela. Tem gente que gosta de gastar e tá nem aí. Mas eu gosto de guardar porque aí a gente consegue fazer uma bela corrida. Tá vendo? Então, opa. Não. Aqui. Volta. Entrar. Atualizar. Descarcar o motor agora de novo. Alguns segundos. Nove minutos. Eu vou pular, galera, porque... Senão, vocês vão ficar esperando até amanhã, cara. O que eu preciso atualizar? Pastilha de freio. Pode ser. Ah, tá. Não tem mais. Legal. Deixa eu ver. Tá vendo como que a gente pode precisar e não ter? Totalizados os freios. Eu, infelizmente, tive que gastar uma boa... Uma boa... É, pelo jeito é os freios mesmo. Tá complicando aí. O que mais precisa ser feito aqui, galera? Deixa eu dar uma olhada. Mas eu acho que o último é o motor mesmo. Eu vou ter que gastar e já era. É, realmente, galera. Eu tive que gastar. Abriu agora, ó. Troca de óleo, eu acho, né? Mais duas corridas. E a pintura. Legal. Abriu. Então, o carro tá, tipo, meio que 100% já nessa parte. Agora, nós vamos ter aqui pintura, né? Essas coisas todas. Aqui atrás, o preto, o azul, o amarelo, o cinza, né? Muito bom. O branco, que eu acho animal. E aqui, ele já meio que projetado pra corrida, que eu acho muito massa. O carro tá adesivado assim. E eu acho que é o que eu vou usar no momento. É esse. Tem as cores brilhantes. Tem vários tipos aqui. Tem metálico. Mas o que nós vamos usar hoje vai ser esse. Vai ser o que abriu pra gente. E, deixa eu ver... Cancelar. Rodas. É o que a gente tá usando no momento. Essas aqui. Eu acho que esse tipo de roda é pra um carro mais, tipo... Um Dodge Charge. Um Opala. Não é um carro muito esportivo. Mas essas aqui já são um carro bem esportivo, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. Roda pra corrida. Olha, eu acho que essa, por ser azul, deu uma combinada meio com o carro. Mas eu, sinceramente, eu curto esse tipo de roda, sim. E vamos lá. Chegou roda, né? Suspensão. Suspensão, galera. Eu gosto de baixar a frente. Porque o carro, ele pega mais estabilidade, né? Dá uma leve levantadinha atrás. Acho que eu vou levantar tudo atrás. E pronto. Desse jeito ficou a nossa... Nave. Bora. Então, galera, é isso. Vamos dar uma saídinha aqui. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu trago, tipo, de jogo, essas coisas de simulador real, que eu acho que é muito interessante, muito legal. As pessoas gostam muito de jogar esse tipo de jogo. Então, comente aqui abaixo. Estoura o dedão no like. Compartilha com os teus amigos. Compartilha com a tua família, com todo mundo. E se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Dá aquela moralzinha legal pra nós. Ativa o sininho de notificações pra vocês não perder nenhuma parte desse jogo que eu for postar. E desse e de outros jogos que eu vou estar trazendo aqui no nosso canal também. Então, galera, compartilha, se inscreva, ativa o sininho de notificação, explode o dedo no like e é nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.